Músicas Internacionais Mais Românticas A Azorra não mudaram a pessoa masculina da Manisa Luz e as músicas mais românticas internacionais estão nesse vídeo. Então, se você quiser saber quais são as músicas que existem e se preferiria assistir até o final. E quito no caso da música da Cristina Pérez com a música Fauxers nos até 2011 faz sucesso até hoje. E quito no caso da música Fauxers com a música Fauxers em 1997 com vários trabalhos com a banda de guitar em 1996 e em 2007 com a banda da Pabllo B. O link das músicas Faux está na destruição, como sempre. em terceiro lugar Laura Fabinho com a música Fauxers com a música Fauxers que fez. Muitas pessoas choraram ouvindo essa música quando assistiram a novela da Justi Fauxers na tarde de tudo. o link que está sem na novela que fez todo mundo chorar também está na descrição. cerca do perto do primeiro lugar veio o segundo lugar com a música Fauxers com o tal vídeo que estou ativado das músicas românticas foi nossa até em 1992 faz sucesso até hoje o filme Titanic em primeiro lugar em primeiro lugar vem a música do Titanic da Selena Tô com a música mais caramba a música foi nascada em 1997 até hoje o filme Titanic que a música faz muito sucesso é isso se você gostou deixa o like se inscreve ativar o sininho hoje não tô com nenhuma música porque as pessoas que estão atorizadas pelo YouTube são cantadas com outros cantores até a próxima e valeu!